Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias luzes e estações que me levam com o vento, pensamento, desvagar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar. Que o meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar, até o mundo acabar. Legenda Adriana Zanotto